E aí galera, começando mais um aqui, uma gameplay, vamos ver se eu fico rico agora, show do milhão, vou escrever qualquer coisa, e vamos que vamos. Vamos para a pergunta que vale mil reais, vamos lá. Em qual destas regiões pode-se encontrar um oásis, rochedo, floresta tropical, deserto ou savana? Ai ai ai, ai meu Deus do céu, será que não é savana? Certa resposta, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Qual é sua fonte de força se está usando energia solar? Puta que pariu, sol né, ô, ô burro. Cara, falar em sol, estou torrando aqui. 34 graus, mas parece que está uns 200. Ventilador está saindo vento quente. Qual destes animais não é um mamífero? Puta que pariu, pior que eu sou burro com essas paradas, meu. Mamífero, mano. Acho que é tartaruga, né? Que hora é que eu não sei mesmo, cara, vou ter que pular essa. E você vai pedir ajuda a quem? Ah, mano, eu não sei qual é que é, não. Não saber se uma tartaruga por nada é mama, rapaz, vai saber. Ela gosta de mamar. Qual é a resposta certa? Qual recebe um cartão vermelho que o jogador deve fazer? Mudar de time, se prostituir, marcar um gol ou socar o oponente? Ah, sair de campo. Certa resposta. Certa resposta. Oh, que calor, estou morrendo. Vamos para a pergunta que vale 4 mil reais, vamos ver. Qual era o sonho de Icaro? Era voar, casar-se que não é, né? Óbvio. Voar, voar. Subir, subir. Vamos para a pergunta que vale 5 mil reais, vamos ver. Qual é a resposta certa? Quem visitou o menino Jesus trazendo presentes? Porra, Papai Noel, né, mano? Óbvio. Foram os 3 magos. Os 3 reis magos. Certa resposta. Certa resposta. Sei tudo de bíblia. Vamos para a pergunta que vale 10 mil reais. Qual era a arte de Dica Valcante? Oh, mas é só pintura e Dica Valcante é nome de pintor, né? Mas eu vou... Vou pular essa parada. Que eu não sei, né? Vamos para a pergunta que vale 10 mil reais. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, que eu empaquei na pergunta que vale 10 mil reais. Qual é a resposta certa? Qual o nome dado a uma região com vegetação e água no deserto? Porra, de novo. Água. É um oásis, né, cara? Porra, é a mesma pergunta. Se for um paraíso, eu vou quebrar tudo esse computador. Certa resposta. Certa resposta. Aê. Porra, mas é que já tinha aparecido a outra pergunta. Vamos para a pergunta que vale 20 mil reais. Vamos ver. E meio cafum. Vamos. Vai, 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 vai. Qual é a resposta certa? Qual dessas invenções não pertence a Thomas Alva Edison? Qual dessas invenções não pertence a Thomas Alva Edison? Putz. Acho que deve ser se Telegra foi, mas sei lá, não sei. Vou pular. Para não arriscar, vou pular. Porra, empacou mesmo. Ah, não. É, agora acabou já tudo nos pulos. Agora fudeu a barca. Qual é a resposta certa? Arlete Pinheiro Monteiro Torres é o verdadeiro nome de qual atriz? Isso, senhora. Torres, Fernanda Torres, Montenegro. Eita, caraca. Vou ter que pedir ajuda aqui para os noveleiros. Vamos pedir ajuda para os convidados. Vamos ver se a turma está vendo novela. Estão tudo dizendo que a Fernanda é Montenegro. Então vamos mesmo nessa. Vamos ver se o povo está aí boa. Oh, que calor. Vou morrer, cara. Está muito quente. Está muito quente. Eu vou morrer. Quais instrumentos formam um quarteto de cordas, além do violoncelo? Ah, mano. Agora começou a apelar para as perguntas difíceis. Quarteto de cordas. Ah, vai, pá. Vou ter que pedir ajuda, cara. E você vai pedir ajuda a quem? Para as plaques. Você entendeu a pergunta? Porque senão eu estou ferrado. Qual é a opinião da sua opinião? Boa. Certa resposta. Certa resposta. É, eu estou com um pressentimento dizendo que não vou chegar nem a pergunta valendo 300 mil. Está muito difícil. Qual é a resposta certa? O que é no Titanic que afundou? Putz. Acho que foi em 1918. Mas eu não sei. Não tenho certeza. Eu vou ter que tirar a sorte aqui nas cartas. Tire aqui a sua carta do baralho. Você entendeu a pergunta? Ah, tá que merda. Deve ser 1918. Vou chutar. Vou errar, quer ver? Putz que pariu, velho. A pa puta que pariu esse Titanic. Comar no rabo. Então é isso aí, galera. Até a próxima. Fui.